É sempre ridículo quando uma pessoa faz destaque madeirense. Porque nunca fica igual. Mas tu não tens destaque nenhum. Mas sabes há quantos anos é que eu vivo cá. Há quantos anos. Mas sabes fazer destaque? Ainda te lembro? Não é fácil, sabes. Mais pressa faço a suriano e a lentejano do que madeirense. É muito mais fácil. Isso é, os madeirense se odeiam quando as pessoas começam a fazer destaque e saem assim uma coisa é a suriana e eles dizem que é isso. É que eu disse, ah, que é isso. Mas tu nunca tivesse destaque, é engraçado. Mas eu vivo cá há 30 anos. 30 anos, é verdade. É muito tempo. É muito tempo e depois é extraordinário. Vim para cá com dois. É verdade, é sério. Exatamente, viaste com dois. Portanto agora a Fátima vai fazer 27 este ano. 32. Já é uma mulherzinha. Ó Fátima, estamos aqui a brincar com a tua idade, mas tu, posso dizer que tu parece que foste congelada no tempo. Porque é uma coisa, o que é que tu fazes? Eu tenho 54 e não tenho problema nenhum. Isso é um creme de fígado de rato da Malvânia. É da Maldávia. Da Maldávia. Maldávia. Isso é um creme extraordinário. Porque tu, de facto, tu parece que não mudas, os anos de espaço não passam por ti, mulher. Há uma coisa que eu, ao longo destes anos, tenho dito e é verdade pura, eu não apanho sol na cara. De todo? De todo. Isso é um grande segredo, não é? Por isso é que eu estou assim. Não fumo. Não fumas. Não, mas estás ótima, mais velha do que eu estou. E mais, bebes. Pronto, não, não falamos sobre isto. Fátima, temos... Ah, sim, realmente. Quem chorava era eu. Sabes que eu tenho 63, estou muito bem conservada. É o álcool, o álcool conserme. É o álcool, estou sério. Aliás, o álcool faz mal a pele. Faz mal a pele o álcool, não é? Faz o álcool, o tabaco, o sol. É terrível, sim, para a meia-noite.